Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte Depois do embarque feito só ficou um monte de ponte O vestiço era bravo que até na sombra investia A filha de um fazendeiro, olha nos lábios de cia Eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi e tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo que darei com a alegria Como a beleza da moça, meu sangue fermeu nas veias Eu calcei um par de espora e passei a mão na peia Peguei o vestiço a unha, rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava, fui apertando as correias Mas quando eu sentei no longo, foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a mordeira, no primeiro corpo viado Na ladeira de pedra, desceu o volante forcado Saia a língua de fogo, cheirava chifre queimado Quando os castros do vestiço batia no lajeado Parou berrando na espora, joelhando derrotado Pra cumprir sua promessa, a moça veio ligeiro E disse você provou, ser pião e boiadeiro Os prêmios que eu vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou morteiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro